Como já comentei num post colocado nas redes sociais por um vereador e já em intensa campanha, essa publicação, onde ele faz uma solicitação para que seja implantado o uso da inteligência artificial em nossas escolas. Estou há 55 anos trabalhando com educação. Já formei mais de 5 mil alunos profissionais de respeito aqui na cidade. Já lecionei para mais de 15 mil alunos. Já dirigi mais de 400 professores. Produz o material pedagógico há 30 anos e acho que a inteligência artificial é ainda algo duvidoso e nebuloso para se colocar em prática com crianças. Principalmente com as nossas crianças. Antes de se pretender fazer isso, as teorias devem ser testadas anos a fio por educadores gabaritados. A inteligência artificial pode causar, por exemplo, dependência excessiva. O aluno se inibe, pois a inteligência artificial resolve todos os seus problemas. Será que a inteligência artificial vai ter um bracinho que põe a mão no ombro do aluno quando ele se sentir derrotado ou deprimido? E quando houver tristeza e decepção em seu olhar? Vamos ter um sensor para isso? Esse sensor vai saber dizer se o aluno está com febre ou não? Nem em todas as escolas teriam infraestruturas, nem recursos para essa implementação. E a que mais me preocupa, em função da dependência excessiva, as crianças perderiam a sua originalidade, autenticidade e criatividade, se transformando num joguete nas mãos dos mais espertos. Naturalmente que eu sei que a inteligência artificial veio para ficar. Mas educação não se faz com palpites.